Olá amigos do canal, neste vídeo eu irei falar sobre uma linda planta chamada íris da praia, mas antes eu quero falar com você que ainda não é inscrito no nosso canal. Inscreva-se e ative o sininho para receber nossas notificações de vídeos, todos os dias tem vídeo novo no nosso canal. Bom, esta planta é conhecida de forma popular como íris da praia ou íris caminhante, mas o seu nome científico eu vou deixar aqui abaixo no vídeo. Esta linda planta pode chegar a uma altura de até um metro e ela é uma planta nativa do brasil e seu ciclo de vida é perene. Um detalhe sobre esta planta é que a sua flor é muito parecida com as de uma orquídea. As folhas desta planta são em forma de lança e com cor verde escura, mas as suas flores são muito lindas mas duram apenas um dia aberta e a floração desta planta ocorre normalmente no verão. Qual o melhor clima para a planta íris da praia? Esta planta gosta de um clima quente, úmido e com bastante luz solar. Essa planta aceita o cultivo em sol pleno e meia sombra. Eu recomendo o cultivo em sol pleno de média intensidade. Esta plantinha gosta de luminosidade, ou seja, para crescer com qualidade ela precisa de muita luz solar, mas até mesmo a luz solar indireta ajuda bastante no cultivo e floração desta planta. O sol extremo do verão pode prejudicar um pouco esta planta, mas o sol ameno da manhã e da tardinha são de grande ajuda para sua floração. Se o cultivo for dentro de casa, mantenha a planta perto de janelas com luz. A temperatura ideal para cultivar a planta íris da praia é entre 19 graus e 31 graus, mas tolera muito bem temperaturas mais elevadas e não suporta o frio intenso, ou seja, evite expor esta planta a geadas intensas e frio extremo. Esta plantinha se desenvolve em locais litorâneos, ou seja, além de calor, esta planta gosta de um local com boa circulação de ar. Qual o melhor substrato para a planta íris da praia? Esta planta gosta de um substrato com ótima drenagem e que seja rico em matéria orgânica, mas é importante que o substrato seja fértil e retenha um pouco de umidade. Esta plantinha aceita o cultivo no vaso ou diretamente no solo. Eu recomendo o cultivo diretamente no solo. Caso você queira cultivar em um vaso, o substrato que eu recomendo é terra vegetal, humus de minhoca e areia grossa. Mas o vaso deve ser de tamanho médio e de preferência de plástico. E não esqueça de colocar uma manta no fundo do vaso antes de colocar o substrato. Mas caso o cultivo seja no solo, esse solo deve ser fértil, rico em matéria orgânica e com boa drenagem. E para melhorar a qualidade do solo, use farinha de osso a cada 3 meses. Mas a farinha de osso você pode usar tanto no solo quanto no vaso. Apenas use quantidades menores no vaso para não prejudicar a sua íris da praia. Como regar essa planta? A planta íris da praia precisa estar com o substrato ou solo constantemente úmido. Ou seja, é uma planta dependente de umidade e água. Mas mesmo gostando de água, evite o encharcamento do solo ou substrato. Eu recomendo que você regue quando o substrato começar a secar. Mas não deixe que o mesmo seque completamente. Isso pode ser fatal para sua linda íris da praia. Mas as regas no verão podem ser feitas quase que diariamente. E no inverno as regas diminuem um pouco. Mas para melhores resultados, mantenha essa plantinha com o substrato e solo sempre úmido. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. E se você gostou do nosso canal, inscreva-se e ative o sininho. E se você gostou do nosso canal, inscreva-se e ative o sininho. E se você gostou do nosso canal, inscreva-se e ative o sininho. E se você gostou do nosso canal, inscreva-se e ative o sininho. E se você gostou do nosso canal, inscreva-se e ative o sininho. E se você gostou do nosso canal, inscreva-se e ative o sininho. E se você gostou do nosso canal, inscreva-se e ative o sininho. E se você gostou do nosso canal, inscreva-se e ative o sininho. Tchau, tchau.